Agora, vamos sair aí da Ponta Verde e vamos para a região de Bebedouro, porque o nosso querido William Stavares vai trazer outro problema crônico aqui na cidade de Maceió, sobretudo também quando chove. Meu querido WT, o nosso caçador de problemas. Qual é o problema dessa vez? É com você. Tiago, estou aqui na rua Marquês de Abrantes e a preocupação dessa vez é esse coqueiro que fica nessa região de encosta e os moradores estão muito preocupados pelo que nós apuramos aqui no local. É uma situação antiga, foram feitas outras reportagens em outros anos para que esse coqueiro fosse removido, mas até o momento, como nós podemos acompanhar, a situação continua a mesma e os moradores que residem nessa parte baixa aqui da rua vivem com medo o tempo todo por conta desse coqueiro. Região chuvosa, conforme você falou há pouco tempo, é um período que é intercalado também com muitos ventos e os moradores estão aflitos com tudo isso. E por falar em morador, a gente vai conversar com o morador que chamou a nossa reportagem, fez esse chamamento do Balanço Geral, que é o seu Romualdo, que mora há muitos anos aqui nessa localidade e ele vai trazer informações sobre isso. Pelo que nós acompanhamos de perto, os moradores têm buscado o apoio da defesa civil e a gente vai ouvir a opinião dele a respeito dessa situação a partir de agora. Seu Romualdo, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Bom dia. Há quanto tempo existe esse problema aqui? Bom dia, Lívia. Bom dia, Papito e todos da TV Pajussara. Rapaz, isso já vai se arrastando há bastante anos, viu? E agora está muito preocupante, porque a gente não sabe como está a situação desse pé de coqueiro. Você pode ver aí na reportagem que muitas casas que moram embaixo. A gente fica preocupado, né? O pessoal ligam para mim, me pedindo para que a gente ligasse para a reportagem, para que fizesse a reportagem aqui, para que solucionasse esse problema. Esse pé de coqueiro caindo, gente, vai matar pessoas aqui na Marquês de Abrantes. É uma situação que nós estamos convivendo preocupante. Eu queria pedir ao poder público, ao órgão competente, que venha solucionar esse problema que nós estamos passando aqui. O senhor Romualdo, o senhor não mora especificamente nesse trecho, mas o senhor se preocupou com a situação. É, William. Porque a gente tem que se preocupar com o nosso próximo, né? São vidas que estão correndo perigo. Por conta de um pé de coqueiro que já foi solicitado, já que a retirada dele, eu não sei porquê, ainda não retiraram. Os moradores falaram que já vieram mais reportagens aqui há alguns anos e não resolveram nada. Eu fico com medo que aconteça algum desastre. Eles vão esperar que aconteça alguma coisa com esse povo para poder solucionar esse problema. Fica aí a minha pergunta ao poder público. Muito obrigado, senhor Romualdo, pelas informações. É uma situação realmente antiga. A população tem cobrado, Papito, esse retorno por parte da defesa civil. Afinal de contas, fica numa área de encosta, numa área que merece uma atenção especial. E como o nome diz por si só, defesa civil, para defender o cidadão, para defender a família que precisa desses cuidados. Eu volto com você, Tiago. Meu querido WT, eu acho que o coqueiro é um dos diversos problemas que nós acabamos de assistir agora na imagem produzida pelo nosso repórter cinematográfico Vazne Soares. Porque a situação dessa barreira, ela é preocupante. A gente tem muito mato aí, cobrindo toda a área de terra. Tem lixo jogado também de qualquer jeito. Eu creio que o coqueiro, de fato, está numa situação, cai mas não cai em qualquer momento, balança mas não cai. Mas olha, toda a barreira, de uma forma geral, mato tomando conta, muito lixo. E essas casas que estão aí, na beira da barreira, provavelmente estão também passando por perigo iminente de acontecer alguma coisa. Então, assim, é preciso realmente ter uma ação também mais efetiva. Por outro lado, meu querido WT, aí onde o senhor está, na rua onde o senhor está, já percebi também a falta de cuidado na limpeza, muito lixo também jogado. Ou seja, é um balaio de problemas aí no bebedouro. Olha aí, a imagem fala por si só, não preciso nem dizer mais nada. E essa cena vem se repetindo em cada bairro, em cada comunidade. Ou seja, está tudo errado, está tudo errado. Aí depois é que o papito fica pegando no pé, porque o papito não tem boa vontade, porque blá 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 e blá blá blá. Ficam aí os acéclas nas redes sociais falando um monte de bobagem. Mas a imagem fala por si só. O povo nos procura, os nossos telespectadores nos procuram para denunciar coisas simples. A limpeza de rua, a barreira que está cheia de lixo, cheia de mato, um coqueiro caindo. Via de regra, aqui para nós, via de regra. Precisa ter muita inteligência, muito dinheiro para tentar resolver essas coisas miúdas da cidade. Repito, essa é a tal da perfumaria, que infelizmente não tem sido feita. E isso não depende de gestão passada, não. Isso depende de agora, de planejamento de agora, de gestão de agora. Porque você limpar uma rua, passar uma tinta no meio fio, trocar uma lâmpada no poste. Isso é gestão, isso aqui é gestão. O que está faltando? Eu vou repetir o que disse o próprio nosso entrevistado aqui. Vão esperar acontecer o pior para botar a mão na cabeça? Sempre a mesma coisa? Sempre não trabalham com a previsão de prever as coisas? Que é até, inclusive, mais barato do que remediar? Pelo amor de Deus. Então fica mais uma vez o nosso apelo para que a gente possa ver. Olha o retrato dessa barreira, é um absurdo isso aqui. Essas casas estão passando, essas e as outras lá no alto, estão em risco. Repito, vão esperar acontecer mais alguma coisa. A gente segue acompanhando. Essa foi uma solicitação da comunidade que entrou em contato conosco, com a nossa produção. Muitas vezes entram em contato comigo diretamente no Instagram. Eu faço questão de falar com todo mundo, de ouvir todo mundo, porque realmente a coisa está séria. Tanto na parte alta, como na parte baixa. São vários problemas e, infelizmente, só não vê quem não quer. Mas preferem estar nas redes sociais batendo palma. Não adianta gastar milhões numa decoração de Natal e não cuidar do básico no restante da cidade. Aí realmente é uma inversão de valores. Falta compromisso.